Bom dia pessoal, vou gravar para vocês aqui um aumento muito, mas muito expressivo nas águas do Rio Salgado. O pé de pauzinho aí não está aguentando não, ela já caiu, aumentou muito, mas muito de ontem, do dia 14 para o dia 15, acredito eu que já tem influência das sangrias dos açudes ali para cima, principalmente o açude cachoeira, choveu muito bem nessa noite de hoje, nessa madrugada do dia 14 para o dia 15, está resultando aí nessa grande cheia aí no Rio Salgado. É muita água que vai em direção ao açude castanhão aí, e o gigante está de boca aberta, deve ficar muita água, olha aí pessoal, o tanto de água, olha a onda que já está fazendo aí, olha aí, é uma cheia grande, muito grande mesmo pessoal, agora está dando uma cheia de verdade, viu? vocês aí que estão aí na dúvida se aumentou, eu não tenho dúvida, porque eu tenho provas. Vão no vídeo de David Viana, no canal David Viana, e olhem para aquela pedra ali, olha, ela está sendo banhada por cima, dá para ver, mas ela está sendo banhada, e ontem não estava, só estava ao redor dela. vocês vão lá, pesquisa esse, bota lá Rio Salgado, Aurora Ceará, dia 3 ou dia 14, dia 14, é, ontem, e vocês vão reparar que aumentou muito, mas não é pouco não, pela altura daquela pedra ali, eu posso dizer que o Rio Salgado teve um aumento aí de mais ou menos uns 30 centímetros, sem dúvida nenhuma, olha aí, onde é que as águas estão batendo aí, olha, nos pilau, pessoal, é muita água, pessoal, eu vou lá embaixo, para mostrar ali para vocês ali, como é que está a situação ali embaixo, aqui na barreira de contenção, e é isso aí, olha, valeu, tamo junto, cheguei aqui na parte do Rio Salgado aqui, olha aí, David, como é que está, na parte aqui debaixo dos pilau, olha a altura da água aí no pilau, David, é água demais, David, é água demais, viu, mano, tu é doido, macho, olha aí, ó, aumentou demais, macho, essa pedra aqui, ó, ela estava, ah, é, como é que eu posso dizer? ela estava descoberta, macho, ontem, todinha essa pedra aqui, ó, e essa pedra aqui dá uns 30 centímetros de altura, viu, cobriu ela aí, ó, está lavando por cima, ó, olha aí a corredeira das águas aí, ó, olha lá, olha as ondas, olha as ondas, David, rapaz, David, aumentou demais, macho, demais, demais, pensa no absurdo que aumentou de um para hoje, olha a velocidade aí, olha a velocidade aí das águas aí, David, ó, começando a fazer onda, macho, aqui, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, a velocidade das pastas, ó, olha aí, ó, 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 ih, é água, menino, eita, sudo castelo, que vai beber água esse ano, ó, o pé de pauzinho ali, está quase na metade dele, dele, ali, ó, ali, ali dá o quê? Acho que dá uns, esse pé de pauzinho ali, até onde a água está batendo ali, dá uns dois metros de altura, viu, tranquilo.